CUT VERSUS 15 Vai dar merda vai Vai dar merda vai Vai dar merda vai E ai O que começa ai? Tira ai CUT VERSUS 15 CUT Começa 30 segundos Vem com nossa amiga BBA Fala a mão 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 Fala 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 E eu nunca ganhei títulos, cê sabe que eu sou verdadeiro E aqui encaixo porque sempre sou vitaleiro E esse é o meu momento, enfia seus títulos louco Ganhei família e sentimento Vamos lá, barulho é com vocês hein galera Barulho para as imaginas Cante Barulho para a 15 Ficou meio parecido né Alba Puxa aí, puxa aí Ae, barulho para a 15 Barulho para a cut Tá, tirados, 3, 2, 1 Tá, vamos lá sim, vamos lá sim Ó, ficou parecido Vou na mão, vou na mão Jurado, cada um voltou para um lado É vocês que decidem irmão Vem aqui mais profundo que a galera daqui influencia Vem aqui mais profundo Ae, ae, vamos lá então Levanta a mão que o tio Azima gigante De olho, baixou 15 Caralho, os caras é foda Isso aí Aparecido, aparecido Ah, vamos contar Eu acho melhor no grito Quer de novo? No grito define Grita família, escolhe o pedido nessa porra Para o pedido Vai Para o pedido Vai Parou no pedido Part Sargento Vai Para o pedido Baile Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Eu quero ver, quero ver! Sander! E o que vai ocorrer? Sander! Realmente, eu não sou o índice atual Eu não tô aqui só para a geração Eu sou o mema temporal E toda vez eu vou buscar a evolução Essa diferença você não tem afirmação Essa aqui é minha profeta, você tá no B.O. Você sabe que você morre só Não sou atual nem antigo, eu sou relíquia da V.O. Aê! Então você tem que tomar cuidado Mano, sabe que o solo de ser fível que criei Eu que cheguei Sabe que agora eu fiz Eu sou pioneiro da cena, eu sou sensei Então você encostou no mesmo lugar que eu Fez o mesmo que eu Fez o seu proceder A diferença é que eu fiz para o movimento crescer E você só fez para você mesmo aparecer Segura! Via, via, via Aê! Segura o B.O Segura o B.O Segura o B.O Segura o B.O Eu sei que sim que tão rimando agora Foi porque nós temos visibilidade E você falou que o cante tava cheio de maldade Só pra você não se esquecer Se eu fosse pau no cu há seis anos Minha cabeça ia escorrer Aê! Coisa que não aconteceu E é nessas rodas que você perdeu Título no cu? Qual foi esse recolhe? Só se eu pôo tirar do santa Que cê é um cuntamole Aê! Não dá risada Agora eu tô rimando zero Rimando a cara Aí já era mano então cê faz terapia Fazer alça é na relíquia Esse livro do hip-hop Você alegria Até porque eu faço improvisação Mano é abracadabra Você que continua o mesmo cuzão Só fala palavrão E eu brincando com as palavras Terceiro! 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 Um, dois, três, dois, um Terceiro! Vamos o final de setão! Quem começa? Quem começa? Vamos que vamos família! Vamos que vamos levantarbnn A mão certo! Vamos que vamos! Terceiro roja na casa! Valverde tá loco! Bem geral porra Bem geral No meio também! No fundo também! Lá também! Aqui também, aqui também, geral, geral! Oh, 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 oh! Ei, ei, assim, assim! Oh, 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 oh! Venho pra batalha toda semana! Cala a boca, você é um fodido! Se o Kik tá aqui toda semana, certeza que ele vem escondido para você! Você tá ligado, mano, verso incendia! Eu ganhei fama, eu ganhei grana, fui o único que não abandolou a aldeia! Oh, 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 oh! Isso é mentira, você sumiu 2 anos, sabe que agora que você tá pancouando! Por isso o Kiv já vai chegar lembrando! Você sumiu e agora tá voltando! Sabe a diferença, você não é vagabundo! Mano, sabe que eu te transformo em presunto! Eu falo o membro toda semana E tô na plateia, igualzinho a todo mundo Calma que tem mais uma, pensa-me bem Mano que você deixou pra depois Eu sumi dois anos, e será 2016, notável em 2022 Mentira, sabe que meu mano é que você Vazila, que lembrada é da estiga Sabe agora, que quase me lhe pira Ele falou que eu vou gritar pra ele Amor, não eu já sou verdadeiro Não grito pra você, sua prima que grita pra mim No sofá, na cama e no banheiro Vou ver se ela bora Gita pra você, na cama e no banheiro Mas na batalha, ela ficou quieta agora Aê Sai, me pega e seu escroto Você é um escroto, lembra de sua estiga Que mapa porra nenhum me fala Na toda vida tu solta Parecia agora que a gente mudou o papel Na verdade, mano, você sabe quem é que você tá jogando Na verdade, eu vim pra nascer mais cruel Você acha que você é bom, você não é Mano, na moral, você sabe que é ladainha Não vem pela folhinha, eu vim pra ser MC Você vem pra folhinha, porque você é estrelinha Eu não sou estrelinha Você tá ligado que eu passo o meu frito Hoje no céu vai ter uma nova estrelinha Vamos ver se MC Sabe, mano, que eu sou letal Isso aqui é legal Nem sabia que era regional Pro canto é sempre uma batalha normal Mas você é antigo A moral, meu mano, você sabe que é navassauro Não sou mais ela que vai passar Eu sou o meteoro Que veio destruir o dinossauro Sabe que essa aqui é a parada, mano? Você sabe que ser nem eficiente Hoje você fez um desejo, se fudeu O Kid percebeu que você não é, sei lá, cadente Eu vou passar um último palma Salva o seu amigo, a palma O Kid O que vai? O virado, o senhor não colaborou aí, certo? O máximo respeito O terceiro rádio na casa Aí, o barulho que incutiu as imãs de Kante Barulho para a 15 3, 2, 1 Kante, o máximo Certo O 15 aí, porra O que é o que é mesmo? Acreditei Que o impossível Era só opinião Olha como eu tô Metendo marcha no mundão Diferenciado Hoje eu sou Crispiração Nada vai faltar em casa Tô jogando o jogo Mudeu patamar Funk pra quem deu risada Tô virando a chave Esse é meu lugar Hoje eu tô com meus irmãos Nunca fui fácil correr Nunca fui fácil correr Né Obrigado.